Fala pessoal da composição e pós-produção. Outro vídeo que eu tinha prometido para vocês era só para vocês começarem a usar o Blender para fazer a composição. Na verdade, eu vou fazer dois vídeos porque tem dois jeitos diferentes de fazer isso. Um é mais simples e mais bidimensional, digamos assim. É um pedacinho do Blender, uma interface pulsiva dele que na aula de 3D a gente não mexeu muito, mas que pode ser útil para muitas coisas, tá? Para processar qualquer tipo de vídeo, para converter, para mudar o tamanho, para mexer nas cores, para aplicar filtros e tal. Às vezes até mais rápido do que no After. Eu acho muito útil esse esse pedaço do Blender. E depois a gente vai fazer a composição 3D mesmo, né? No ambiente 3D, usando a câmera 3D, etc. Isso vai ficar para outro vídeo porque é mais complexo, mas só para começar e ajudar vocês a usar o Blender para isso. Eu vou usar a interface normal mesmo, tá? Não precisa vir no VFX, nem no Video Editing. Pode entrar no Blender normal. E aqui em aqui em cima tem uma aba chamada Compositing, tá? E ela aparece o... aquela parte onde a gente cria os materiais no shading, tá? Que tem os nodes, etc. A gente vai trabalhar num sistema muito parecido com esse aqui, tá? No Compositing, então primeiro eu tenho que clicar aqui no Use Nodes para mostrar os nodes, tá? E basicamente quando a gente manda o Blender renderizar alguma coisa, né? O render sai desse Node aqui e vai para esse Node que é o final da cadeia, digamos assim. Então, para começar, eu já poderia colocar aqui no meio um monte de opções. Se eu apertar Shift A, igual quando a gente cria os materiais no mesmo comando. Shift A para adicionar, né? Eu posso criar todos esses nodes aqui, ó. De distorção, filtro, conversão, eu posso mudar o tamanho, posso mudar a cor, tá? Por exemplo, sei lá... Deixa eu dar uma F12 só para ver o que acontece. Tá lá o nosso velho cubinho. Deixa eu pôr uma outra coisa mais radical para a gente ver melhor. Contraste, pronto. Pronto. Pronto, aumentou o contraste, tá vendo? Vou aumentar o brilho. Vou aumentar mais ainda o brilho. Tá vendo? Então, esses nodes que eu põe no meio do caminho, eles afetam o render final. Agora, eu não preciso fazer isso com o render 3D. Eu posso fazer isso com um vídeo, por exemplo. Shift A, aqui no input, ao invés do render 3D tradicional do Blender, eu posso importar, por exemplo, um movie clip, igual está escrito aqui. Agora, o começo da minha cadeia de composição é um vídeo que eu vou abrir. O Blender não vai nem usar aquele interface 3D dele. Tá, é só clicar aqui no Open Vídeos para testes. Tá aqui. Vou importar um vídeo qualquer aqui. Esse maior aqui, pronto. Tá lá. É aquele vídeo do chroma key da Adobe que tem as pessoinha pulando. Se eu quiser ver melhor o que está rolando com esse vídeo, eu posso criar um outro node de saída. aqui ó. Output Viewer. Se eu mandar a imagem do vídeo para esse node Viewer, ele vai jogar aqui no fundo da tela para eu ver melhor o que está acontecendo. E aqui embaixo, eu posso usar essa timeline aqui para mudar o frame. Aqui também no View, você pode pôr Fit Backdrop Picture Avail Space. Aqui vai diminuir para o vídeo caber todo na tela. E aí, a mesma coisa. Aqui no meio eu poderia mudar, sei lá, a... Blur. Meto o Image aqui. Image, no Viewer. Pronto. Vamos aumentar o Blur. 10 no eixo X, 10 no eixo Y. Tá lá. Tem vários tipos de Blur, se você quiser mudar. Alguns são mais rápidos, alguns dão um resultado melhor. Melhor. Eu posso usar o Gaussian Blur, só que esse aqui vai um pouco mais rápido. Eu posso dar Blur só em um dos eixos, por exemplo. Pode ser útil. Tá. Posso aumentar o tamanho aqui do tanto de Blur que vai dar, etc. E se eu quiser deixar esse vídeo transparente, por exemplo. Eu posso usar... Tem vários tipos aqui, ó. Tem Chroma Key tradicional, mas esse Node é meio antigo. Ele dá um resultado muito pixelado na borda. Eu vou usar um outro aqui que chama Channel Key, por exemplo. RGB mesmo. Mas ele trabalha de outros modos também, ó. Se você quiser usar matizos e saturação, por exemplo. RGB. Anal verde. E aí eu posso... Ajustar aqui, ó. Até chegar no tom que eu quero. Por exemplo. E aí... Eu posso renderizar esse vídeo como formos transparente ou eu posso misturar outros vídeos aqui mesmo. Só pra dar um exemplo, ó. Move Clip. Move Clip. Eu abri outro vídeo diferente. Esse do dinheirinho caindo, por exemplo. É... O mesmo comando lá da outra interface. Shift D pra duplicar. Então... Vou criar outro Channel Key igual. Tô passando o vídeo... Por ele. E aí se eu jogar aqui, ó. Ele vai substituir o outro, né. Eu posso criar um Node de misturar. Chama só Mix mesmo. Tá. Ele vai misturar as duas imagens. Só que aí... Como é que eu explico pra ele, né. Ele tá botando 50% de transparência de cada uma. Não é isso que eu quero. O que eu quero é que ele use o Alpha. De cada uma. Eu posso usar esse outro Node aqui chamado Match. Match é como se fosse a máscara do canal. Eu posso jogar isso aqui no Fac. Acho que é mais. Acho que é mais. Isso. Agora o que faz o... Esse Node Mix, né. Misturar os pixels. É... A máscara que tá saindo desse... Desse... Canal de Chroma Key aqui. É isso. Eu deixei os dois... Vídeos com o verde transparente. E misturei os dois. Eu já poderia renderizar aqui direto. Tá. Mas aqui no caso eu só tô vendo. Se eu quiser renderizar um vídeo. Eu tenho que criar um Node de saída aqui. File Output. Ok. Joguei aqui. Aqui do lado onde tá escrito Node. Você vai ter as opções de cada... Cada Node que você clicar. Ele vai mostrar aqui do lado as opções. Aqui você seleciona em qual pasta que você quer renderizar. Qual formato do arquivo que você quer renderizar. No canal. Sequência de PNG. Sequência de JPEG. VPNXR. TIF. Etc. Se você quer Alpha ou não. Aqui ó. Preto e branco. RGB. RGB com Alpha. Quantos bits por canal, né. Oito tá bom pra mim. Nesse caso. É isso. E aqui ó. No mesmo lugar onde a gente faz o render. 3D. Você pode selecionar. Por exemplo. Eu quero renderizar só do frame 50 até o 100. É o mesmo esquema de antes. Tá. Do 3D. Tá. E aqui ó. No caso. É que tem duas saídas, né. Pode ficar meio confuso. O que acontece. Esse Fire Output aqui. É. Se você quiser dar saída em mais de um. Um. Formato ao mesmo tempo. Você pode criar vários dessa. Por exemplo. Eu quero renderizar uma sequência de PNG. E eu quero fazer também uma sequência de TIF. Ou de JPEG. Tá. Aí que você configura. E aqui no. Do lado direito. Eu tenho a configuração. Do próprio Blender. Então agora eu tenho. O Viewer é só pra ver o que tá acontecendo. Ele não interfere no render. Eu tenho uma saída em sequência de PNG. Eu tenho uma saída em sequência de JPEG. E aqui do lado. Eu vou falar pro Blender. Que eu quero também. Um vídeo. Com. Sei lá. Vou fazer uma troca. H264. Qualidade alta. E aí o render. Do vídeo. Vai ser o mesmo esquema. Que a gente faz normalmente. Contra o F12. Se eu apertar só o F12. Ele vai renderizar um frame só. Ah. Ele não vai renderizar nada. Verdade. Porque o. O meu Mix. Ele tá mandando só pro Viewer. Eu teria que mandar pro Composite. Aqui. Se eu apertar só o F12. Ele vai mostrar um frame só. Eu sei que tá tosco essa borda. É só pra vocês entenderem. Como é que funciona. Depois a gente. Poderia mexer mais nisso aí. Colocar um Blur. Se for o caso. Etc. Ah. Se eu quiser renderizar. A sequência de frames. Eu tenho que dar. Ctrl F12. Então eu vim aqui né. No render. Render animation. Ctrl F12. Ah. Eu vou mudar um pouco essa saída aqui. Ao invés de JPEG. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer assim ó. O. O. Um dos. Esse vídeo. Que tem o dinheiro. Eu vou renderizar. Aqui. Não sei se isso vai dar certo. Eu queria renderizar cada. Cada saída dessas. Com uma sequência de frame. Diferente. Pra importar depois. E o vídeo junto. Vai sair no. Aqui do lado. Tá. Então. Só recapitulando. Esse vídeo. Que. Tem o chroma key. Ele vai renderizar. Com uma sequência. De PNG. Com fundo transparente. O vídeo. Do dinheirinho. Tá vindo. Pra outro. Mode. De saída. Que vai renderizar. Outra sequência. De PNG. Com fundo transparente. Deixa eu pôr um nome. Aqui. Na pasta de cada um. Para depois. Eu vou misturar. Pessoas. E dinheiro. Pronto. RGBA. Porque eu quero. Alpha Channel. Vamos ver se vai dar certo. E. Esse que tá misturado. Vai sair aqui nesse. Node Composite. Aqui no Blender. Ele vai ser um vídeo. RGB. Matroska. Etc. Agora. É só apertar. Ctrl F12. Ou então. Vim aqui no render. No render animation. E o Blender. Vai fazer tudo isso. Para mim. Ele vai renderizar. Um vídeo. Com os dois misturados. Uma sequência de PNG. Só com as pessoas. E uma sequência de PNG. Só com o dinheiro caindo. Então. Agora eu vou renderizar tudo. E depois eu volto. Para ver se deu certo. O render já acabou. Só mostrar para vocês. O que a gente fez. O vídeo. Tudo junto. A pastinha. Com a sequência de PNG. Os dois últimos. São diferentes. Não sei porque. Vou ter que testar depois. Mas é só para vocês entenderem. O pipeline. Aqui a mesma coisa. Mas os últimos dois. Ficaram diferentes. Eu não sei explicar porque. Tá. Teria que fuçar lá. Depois com calma. Eu só queria que vocês. Entendessem esse pipeline. Tá. Aqui no Blender. Eu consigo abrir. Vídeos. Ou sequências de imagem. Usar esses nodes. Para. Fazer. Várias modificações. Que eu quiser. E. Eu posso dar várias. Saídas diferentes. Eu posso. Dar saídas. Como sequência de imagem. Usando esses nodes. De file output. Ou. Usando o node. Composite. Eu posso usar. O render aqui. Do próprio Blender. Aqui do lado. Para criar vídeos. Usando. Qualquer um desses. Codecs. Que ele. Disponibiliza para a gente. Aqui. QuickTime. Matroska. E os codecs. Mesmo. O caso. Tню. Dnth. xhd. mpg. lummbi4. Etc. Tá. Isso que é muito útil. Independente de você ter After Effects no seu PC. Ou não. depois que você pega o jeito dessa interface do Blender, certas operações são muito fáceis e muito rápidas, é muito útil ter essa ferramenta na mão, é quase tipo um canivete suíço de vídeo é isso, espero que seja útil para vocês e depois eu vou fazer outro vídeo mostrando um jeito diferente de fazer composição no Blender que aí seria uma composição realmente tridimensional